Bom dia Pedrão das Frutas Tá meio calado, cabisbaixo Qual é o problema? Você já escolheu o seu vereador? Já escolheu a sua vereadora? Qual é o número? Pode falar aí, pesquisa aqui, informal aqui na feira de Mucambo Olha só que bacana Aqui ó A barraca do Pedrão Qualidade, quantidade, variedade Olha só essas mangas aqui Olha só Olha só essas Abacados Depino Laranja Tangerina Mexerica Bergamota Olha só esses maracanjados Olha só esse melão Melão bacana Olha só Essas cenouras Barraca do Pedrão Tudo bem senhor? Bom dia não quer gravar Olha a batata inglesa Mamão Abacaxi Amendoim Pra dar pros macaquinhos O macaquinho vai ter amendoim Pois é Alho Cebola 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 Pimentão Pois é Obrigado aí Deixa embora Olha pra cá Olha pra cá Você tá muito bonito Alô Pedrão Vai votar em quem Pedrão? Pois é Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.